O Léo Picon dá uma alfinetada na Mayra Card com a acusação sobre o Arthur Aguiar. Pois bem, a Jade Picon saiu do Big Brother, né? Já foi eliminada há um tempo. Agora o irmão dela, o Léo Picon, continuou comentando reality. Afinal de contas, a galera tem gostado dos comentários dele. Só que na última terça-feira, ele foi acusado de cometer gaslighting. Bom, gaslighting, talvez você não saiba o que é, é quando a pessoa pega as informações, né? De uma coisa que está acontecendo e coloca a luz somente sobre as coisas que vão beneficiar ela. Ele foi acusado disso, aí ele pegou essa informação e jogou já para um caso que aconteceu onde a Mayra Card, né? Quase processou a equipe que cuida das redes sociais da Jade por um comentário que ela fez a respeito do Arthur Aguiar. Ele falou o seguinte, colocaram gaslighting nos trending topics, a advogada, a Mayra Card, essas horas tá como? Bom, ele ainda continuou. Desculpa, eu não podia perder essa piada. Foi muito marcante pra mim, aquela live. A piada sendo tweetada é mais forte do que eu. Bom, gaslighting, na verdade, assim, já disse, quando você pega uma informação e só dá luz às coisas que são importantes pra você. Na verdade, isso é considerado uma violência psicológica, né? Assim, eu chamo, inclusive, de ser advogado do erro. É onde você, né, a pessoa te fala uma informação, você sabe do contexto todo, mas você diz, ó, não, eu só fiz isso porque você não me deu a informação certa, eu só fiz isso só tá errado porque você que não cumpriu a sua parte, você não disse até ali, bom, e oculta algumas coisas, né? Não diz coisas que viu. Enfim, aconteceu muito isso. E aí, no caso, por exemplo, da Mayra Card, agora a gente vai dar uma relembrada. Foi assim. Enquanto a Jade ainda tava lá no Big Brother, 22, né? A Mayra Card e o Léo Picount estavam numa live, falando sobre aquela denúncia que foi feita pela esposa do Arthur contra a equipe das redes sociais da A-Sister. No bate-papo, a Colt explicou que um post que acusava o ator de ser manipulador e de cometer gaslighting pode ser visto como um crime. E por isso quis falar com o Léo pra resolver o problema. E aconselhada pelos advogados, né, dela mesmo, ela tentou entrar em contato com o Léo Picount e com a equipe que faz as redes sociais da Jade pra tirar o post na hora. E a equipe do Big Brother também tentou entrar em contato com o pessoal das redes sociais da Jade, mas ninguém conseguiu contato com esse pessoal. E aí o post foi ficando lá. Aí a Mayra, na live, tava falando com o Léo, dizendo assim, gente, isso é um crime, né? Isso vai prejudicar muito a Jade. Ela falou o seguinte, você acusar uma pessoa de doença psíquica é crime. No caso, ela teria cometido dois, por também ter quebrado o contrato contra o Big Brother Brasil. Depois dessa conversa, bom, o Léo entrou em contato com o pessoal que desenvolve as redes sociais da Jade e com certeza o post foi eliminado. Aí a Mayra, é claro, agradeceu, né, todo o suporte, etc, etc. É claro que isso deve ter influenciado um pouquinho na saída da Jade. A gente também não sabe. O fato é que, realmente, se essa história serve pra alguma coisa, serve pra gente ficar ciente, ficar um pouco atento a respeito das pessoas que cometem esse tipo de violência, porque fazer gaslighting é muito feio. E também, né, Léo, puxar o assunto quando você é acusado de alguma coisa e mandar pra uma outra polêmica também, não é uma coisa que a gente, né, vamos dar bandeira pro outro, pro lado de lá. Enfim, deixa assim. O que você achou dessa história? Quero ver esse comentário. Escreve aqui pra gente. Lembrando que o nosso conteúdo tá por aí, disponível pela internet inteira pra você assistir, divulgar, compartilhar e comentar sempre. A gente tem o nosso site, popzone.tv, o nosso canal no YouTube, o nosso Facebook, o nosso Instagram e, claro, gente, o nosso podcast semanal, Destaques da Semana, lá no Spotify. Quero ver você inscrito. Lembrando que é grátis, gente. É só você ter o Spotify pra você escutar, tá bom? Um grande abraço. A gente se vê sempre, sempre por aqui no Popzone TV. Tchau!